É a Holanda. Enfim, esse aqui é o hospital, ó. Bem típicas daqui. Isso não faz nenhum sentido. A gente fez o teste. Bom dia, gente. Então, estamos num vlogzinho diferente hoje. Esse mês eu tô fazendo o meu estágio optativo. E o meu estágio optativo é na Holanda. Então, teremos um vlog bem diferente por aqui. São 8h56, eu tô indo pro hospital. Combinei com o chefe de encontrar ele 9h30 lá. A gente tá ficando num lugar que é um pouquinho longe do hospital, mas que fica muito bem localizado pra outras coisas. Então, eu vou de carro, o Rafa me leva de carro pro hospital. Igual a gente faz lá em Blumenau e é bem tranquilo. O meu estágio é em Medicina Esportiva e Reabilitação Pediátrica. Então, eu tô bem empolgada, que é uma coisa bem diferente, né? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo, talvez lembre do Summer School. É no mesmo hospital que eu fiz meu Summer School em 2019. E que eu amei muito. Então, só temos notícias boas. Ainda estamos usando o Waze e se localizando, mas tá indo tudo certo. Hoje é meu segundo dia de estágio. Ontem, foi o primeiro, né? Ontem ele me deu uns materiais pra ler e fiz um tour pelo hospital. Aprendi um pouco sobre alguns equipamentos, alguns exames que a gente vai fazer. E aí, hoje, a gente tem um paciente agendado já, pra 10 horas, se eu não me engano. Por isso que eu vou chegar a 9 e meia. E aí, vai ser feito o exame, né? E ele quer que depois eu pegue o exame e tente interpretar. Então, ontem eu passei boa parte do meu tempo lá no hospital estudando sobre o assunto, né? Sobre esse exame, que é a ergoespirometria. Que é tipo um teste de esteira, só que com a máscara, que também analisa os gases, né? Então, tu tem mais variáveis, muitas e muitas variáveis que tu vai analisar nesse exame. E aí, no caso, eu vou ter que tentar analisar um exame desse, né? Eu tô um pouco preocupada, porque é muita coisa. Tipo, é bem difícil e cheio de detalhezinhos. Mas ele falou, não, a gente vai colocar as pecinhas do quebra-cabeça no lugar e não sei o quê, não sei o quê. Então, vamos ver como vai ser. Já tô aqui no hospital, tô chegando. Deixa eu mostrar a entrada pra vocês, peraí. Ó, aqui é a entrada. Lá é onde eu vou entrar. É um hospital bem grande, esse aqui é o hospital previátrico. E aqui ao redor tem o hospital geral também, né? O centro médico aqui nessa região toda. Tudo juntinho aqui. Vamos ver, não sei se eu vou conseguir vir falar muitas coisas, mas... Vou tentar filmar algumas coisas, pelo menos, pra vocês darem uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí E Oi gente, vim aqui no banheiro fazer um pipizinho, vou aproveitar e conversar com vocês. Bom, a gente fez o teste, o primeiro teste do dia, não sei se vai ter outra tarde, a princípio é só esse hoje. Aí depois a gente discutiu, eu conheci também um cardiologista pediátrico que foi muito querido comigo, explicou várias coisas, fez várias perguntas, eles adoram saber sobre o Brasil, é bem engraçado. E, claro né, assim como eu também gosto de saber sobre a Holanda, mas tudo bem. E aí agora, ele imprimiu o teste pra mim, e eu vou ter que interpretar os gráficos. Então, eu vou ficar numa mesa perto da mesa dele, ali no escritório, e aí eu vou ficar interpretando os gráficos, tendo dúvidas e enfim, fazendo isso. Vamos lá, espero que dê bom. Quero mostrar um negócio, tipo, o negócio sanitário é uma casinha, tipo, é dividido, tem feminino e masculino do lado do outro, e você tem que acender a luz, tipo, todos os banheiros do hospital são assim, tipo, você tem o interruptor pra você acender e apagar a luz. Achei bem diferente isso. Achei bem diferente. A barra é conectada para os hospitais. No hospital da minha residência, nós temos uma briga que é similar a essa, porque são dois bairros também, mas não é colorido. Ah, essa é tão bonita! Eu vou enviar para o diretor do hospital dizendo, por favor, faça colorido! É muito legal. Esta manhã, nós estávamos... Nós fizemos isso aqui, essa parte. Sim, sim, sim. Eu uso isso todo o tempo. Isso é para a porta, você faz isso, certo? Sim, sim, sim. Fomos em um pequeno tour, que é o que eu mostrei as imagens para vocês antes, que eu coloquei aí. E agora a gente ficou conversando sobre vários assuntos, como que funcionam as coisas aqui e tudo mais. Tirei várias dúvidas e agora fui no banheiro. Então, eu aproveito que eu fui no banheiro para vir aqui falar algumas coisas. Gente, logo que eu comecei a falar com vocês, ele apareceu dizendo que nosso dia estava terminado por hoje. Então, na verdade, o que a gente fez foi... A gente teve um teste, né? Um teste de mergospirometria, que é o exame que o meu chefe daqui é super especializado. Tipo, ele é muito especializado em ergospirometria. E aí a gente fez uma ergospirometria e eu tinha que interpretar essa ergospirometria. Daí eu interpretei, tirei todas as minhas dúvidas, que no caso eram muitas, né? Então, a gente ficou um tempão discutindo. E depois a gente discutiu mais alguns outros temas, uso de medicações para influenciar no exame e tudo mais. E ele me deu uma... tipo, um trabalho para eu fazer amanhã. Então, amanhã eu não vou vir para o hospital, eu vou ter que fazer esse trabalho. Que ele me deu um exame de um paciente que tem uma doença, porque essa que a gente fez hoje, ela não tinha nenhuma doença. Era uma investigação. Então, tipo, a gente não sabia o que a gente iria encontrar. Tipo, não tinha nada esperado para a gente ver e tudo mais. Aí ele me deu um outro para eu fazer, que está aqui na minha bolsa. Que é uma criança que tem uma doença no coração e tudo mais. Daí para eu fazer o exame e ver o que eu indicaria de reabilitação, né? De exercício físico para essa criança com base no que ela tem de doença e com base nos resultados do exame. Então, amanhã eu tenho que ficar fazendo isso. E aí na quinta-feira tem exame de novo de manhã, provavelmente, eu acho. Que ele me deu para o quinta e nove da manhã. E aí nessa quinta a gente vai discutir esse paciente que ele me deu para eu estudar amanhã. E aí a gente fez esse tour. Ele me levou lá no hospital também de... Está passando muitas pessoas agora e eu falando uma língua que eles estão entendendo. Então é engraçado. Ok. Ele me levou lá no hospital de câncer, no oncológico, que é tipo conectado por uma passarela. Que é a passarela que eu filmei colorida. Lá é o centro oncológico da Holanda. Então todas as crianças oncológicas, né? Todas as crianças com câncer vêm para esse hospital. É um hospital lindo, super tecnológico. Lá também tem um centro de exercício que é bem completo. E eu vou acompanhar na semana que vem uma médica lá na segunda-feira. Que faz uns outros tipos de testes bem legais. que também impactam diretamente na assistência das crianças com câncer. Então acho que vai ser bem legal. Mas antes não tem mais dúvida esta semana pela frente. E agora são quatro e meia e eu estou esperando o Rafa vir me buscar. E eu acho que vou sentar um pouquinho mais lá para frente. Porque tem sol para lá. Então eu vou sentar no solzinho porque está um vento gelado. Eles estão sempre me falando que eu vim no verão mais frio da Holanda. E eu estou tipo... Que é tipo super verão aqui agora. E está friozinho. Tipo, bem friozinho. Então... Esse cara me falou... E aí, como está o... Estar no dia 6 de agosto mais frio da Holanda? Eu fico tipo... Então, né? Está frio. Mas ainda assim, sendo tipo um verão frio... É meio que uma temperatura de... Outono ali em Santa Catarina. Então está ok. Tipo, eu não estou morrendo. Tipo, eu não estou congelada. Mas também não estou de manguinha curta. Entendeu? Aí, gente. Eu quero pedir para vocês que vocês deixem nos comentários as coisas que vocês querem saber. Como que funciona. Se vocês têm alguma dúvida. Se vocês querem que eu mostre alguma coisa diferente. Se vocês querem que eu fale alguma coisa diferente sobre o hospital. Sobre como que funciona aqui. Enfim. Que aí eu vou falando nos próximos vídeos. E eu também quero convidar vocês para irem lá no meu Instagram. Nos dois Instagrams. No Ju Paves e no Dr. Julia Paves. Que eu estou postando conteúdos daqui. Da Holanda. Completamente diferentes nos dois perfis. Então, eu quero convidar vocês para ir lá. Que às vezes a dúvida que você tem também já pode estar respondida lá. De qualquer forma. Eu posso responder ela aqui novamente em vídeo. E mais explicado. Porque no Instagram é um pouco mais dinâmico. Não fico falando tanto. Explicando tanto. Quanto eu fico aqui. Enfim. Esse aqui é o hospital. Aqui dentro tem tudo. Tem UTI. Tem a parte de ambulatórios. Tem emergência. Tem tudo. Algumas coisas. Tipo emergência. Ele falou para mim que ficam no hospital de adulto. Tipo, não fica exatamente aqui. Mas aí quando interna vem para cá. E é tudo meio que conectado. Sabe? Tipo, é muito. É do lado. Então, é super fácil. Então, por exemplo. A emergência eu acredito que seja lá. Porque já tem uma estrutura para emergência mesmo. E aqui é algo mais tipo. Ah, beleza. Passou essa parte crítica. Aí interna. Daí tem UTI e tudo mais. Mas a emergência daí é lá. Só que aqui não é longe. É aqui do lado. Deu para entender? Enfim, gente. Estou esperando o Rafa. Provavelmente a gente vai tomar um café agora. E depois a gente vai na academia. Daí eu vou mostrar a academia para vocês também. Vamos lá. Estamos em casa. Então, a gente está em um lugar que é um hotel. Que também tem lofts e apartamentos. Então, desse lado de cá é o hotel. E desse lado são os lofts e apartamentos. Aí a gente está em um loft. Que os meus pais também estão aqui. Eles vieram aproveitar para tirar férias. E também fazer... Ah! Rafa está mandando áudio. E também fazer o summer school. Eles vão fazer o summer school. Que é daqui duas semanas. Então, eles estão aqui aproveitando, curtindo. O verão europeu. Que não está tão verão assim. Mas provavelmente vai ficar nos próximos dias. Aqui também é do hotel. É uma igreja. Enfim. É bem bonita. E é isso. Chegando. E aí, Luquinho. Estrei o meu Vans. Que paguei 10 euros. Neste Vans. Uma promoção. Chegando. Ó. Deixa eu mostrar para vocês a vistas da janela aqui do corredor. Tem as casinhas. Bem típicas aqui. E muitas bikes. Muitas, muitas bikes na rua. As bikes tem a preferência de absolutamente todas as coisas. Aqui temos o Rafael. E... Vamos entrar no apartamento. Gente... Estou aqui na academia já. Vou mostrar um pouquinho mais o vlog para vocês. A gente veio cansando. Então, eu também estou cansando já. E... Uma coisa que é bem estranha. É que aqui é um vestiário. Tem um chuveiro e tudo mais. Mas a banheira não é aqui. Tipo, se você quer ir no banheiro. É numa porta do óleo. Tipo... Isso não faz nenhum sentido. E aparentemente isso aqui é bem comum. Porque, inclusive, o nosso loft. Tipo, o chuveiro e a pilha. Tem uma pilha e tal. Não tem vaso sanitário. E o vaso sanitário fica em outro lugar. Mas é isso aí. Bora dar uma treinadinha. Essa academia... A gente primeiro foi numa academia. Bem topzona. De quatro andares. Mas estava muito caro. Era tipo... Ia dar 100 euros cada um para fazer um mês. Então, você imagina que é tipo... Meu! Totalmente desnecessário a gente pagar 100 euros. Aí a gente foi para uma outra academia mais perto. Que é, tipo, tão boa quanto. Tem tudo. Só que ela é dividida em duas partes. Essa parte de cima aqui... É meio que um lugar de aulas. Então, tipo, aulas em grupo. E aí, se você quer fazer essas aulas... É uma mensalidade à parte. Lá era tudo junto. Mas, tipo... Não é garantido que a gente vai fazer as aulas, né? E eles falaram que se eu quiser fazer uma aula... Também posso fazer separado. E aí, aqui na parte de baixo... Tem o rolê da musculação. Além da musculação, tem esse negócio aqui de água, ó. Que você escolhe se você quer água... Saborizada e tudo mais. Ou água normal. Achei em tanto quanto... Ainda quero provar essas outras águas, né? Mas não é muito meu rolê água saborizada, então... Tchauzinho do pai! Gente de Deus, que treino, hein? Tô falecendo, ó. A minha personal deixou no aplicativo. Ela dá consultoria online também. Então, ela deixou no aplicativo. Aí eu tô fazendo... É o mesmo treino que eu tava fazendo lá. Ela deixou mais uma opção um pouco mais de boa também. Mas eu decidi fazer esse. Porque, assim, você morre. Mas, cara, tipo... Eu senti muita diferença no corpo, então... Dá vontade de fazer mesmo você morrer. Treino feito! Estamos voltando para o nosso... Vamos para a nossa casinha. A gente passa por aqui. Tem uma pontezinha aqui. Outra pontezinha lá. Aqui é essa cidade que eu tô, que é o Trash. Jutrash. Sei lá como é que falam. É bem difícil. Holandês? Inclusive, está chovendo agora. É... Também tem canais. Tipo, Amsterdã. Tipo, muitos canais. Então, é bem parecido com o Amsterdã, assim, nesse quesito. Aqui também tem as Casabarco. Que é algo bem famoso aqui da... Da... Da Holanda. É isso. Vamos para... O... Loft. Porque já são 7h20 da noite. Sim, e tá super claro. Aqui... É... No verão escurece muito tarde. Então, tipo, fica escuro só 10h da noite. O que é bom. Você aproveita bastante. Consegue fazer bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo, é... Um pouquinho estranho. Ó, pessoal. Essa é a nossa casinha. Aqui tem um banheirinho. Cozinhazinha. Aqui o quarto que os meus pais estão. E... O nosso quarto é subindo essas escadas aqui. E tem essas janelas bem bonitas. E se vocês quiserem um tour mais aprofundado... Primeiro que tem... É... Lá no meu Insta eu fiz um Reels bem bonitinho de... Do tour. Mas eu posso mostrar com mais detalhes do que tá lá aqui no canal. Se vocês quiserem. Daí comentem aqui embaixo que eu posso fazer, de repente, talvez um vídeo só disso. Tá bom? A gente já são 9h da noite. A gente jantou. Um almocinho bem bom que o meu pai fez. A gente comeu de novo. Que era macarrãozinho com almôndega e tudo mais temperadinho. A carne aqui é muito boa. Tipo a carne que você compra no mercado. É... Nos restaurantes não tem muita opção de comida com carne mesmo. Pelo menos não nos que a gente foi até agora. Mas a carne do mercado é boa. E muita coisa já vem temperada com os temperos muito bons. Então você come bem. O Rafa tá tomando banho. Eu também já vou ali tomar um banho. Porque... Tô morta de cansada. Louca pra dormir. Ficar deitadinha aqui na cama. E descansar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vlog. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber. Pra poder direcionar os vídeos. E é isso. Um beijo. E até o próximo.